Fala Crianças aqui fala o Saúl E assim já no começo assim Obedi a desculpa pelo atraso dos vídeos Foi porque eu tava meio enrolado Por nota Cê sabe que nota de escola não é aquela coisa né Cê vacilou isso aqui, cê tá ó Eeeeeee Eeeeeee Mas é isso ai ó Ai então Vou mandar logo um alô Pra aqueles estudantes Melhor esforçar Que né, no conselho de classe Pra você não ficar desse jeito Pô se o professor não falar mal de você Pra não ganhar um boletinho assim Não puxar aquela coisa assim Aquele vermelho entendeu Então é uma coisa Bem vou pedir desculpa mais uma vez É Porque Cada nota né e tudo mais Nem sempre a gente sabe o jeito que a gente quer né Mas tudo bem É assim mesmo É Aqui hoje De falar um dos meus planos pro canal até agora Meu canal Ó Ó Meu canal tá um caderno Caderno do canal É Caderno do canal Caderno do canal Caderno do canal Palmas pro caderno Palmas Ah não Calma aí que eu vou ligar pra palma minha Calma aí não A palma não vem Não Desgraçada Caderno do canal Cadê você aí É o que? E tu tem fim? Vem Vem lá pro trabalho rapaz Bora Trabalhar Vou chamar aqui Saúl Não vai receber por causa do atraso Não vai receber por causa do atraso Atraso Perdeu É mas tudo bem Tem um caderno no meu youtuber Ó o que pretendo fazer Bora puxar Ó Gude ofiar Gude ofiar Gude ofiar Gude ofiar Eu sou mito menino Bora ver o que que eu preciso É que eu usei ele ano passado entendeu Faz matéria Aí no Aí aí ó Aí ele vai lá Pupupupupupu Tá vendo? Foi que eu usei ele entendeu Aí acabei que É É não Bem Esse ano Agora Aqui e agora Semana que vem já vai sair outro Jornal Saúl Chega o segundo Vou fazer uma playlist Do Jornal Saúl Já vai sair o segundo Esse jornal vai ser mais especial assim Por animes Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui aprontado Não Essa daqui Ah não perca a série A trilha que eu vou fazer No mês de junho Participação De uma colega minha Que nós fiz o canal Mas até agora Não saiu nenhum vídeo Por causa de um Desprevisto Ei Nick Fazer logo essa porra Desse vídeo né Porque senão Nós não vai ficar sem inscritos Sem ganhar dinheiro Vai dar medo Deixa eu ver a questão mais Não Ah Qual Não Pro 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 Não Pro Ah Professor Ah E a paródia galera A paródia que eu to aprontando hein Se Deus quiser até meio de junho ela vai estar pronta a paródia do Daquela música sosseguei de Jorge Mateus Por enquanto eu só tenho alguns o começo né Que é mais ou menos assim ó Deixa eu ver aqui Calma aí Calma 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 aí Ó começa assim ó começa aqueles não sei o que, não sei o que ai Vê do sosseguião o que que eu fiz ó Eu me lasquei quanto eu não estudei Não não é assim que começa não oh meu deus é assim ó To preocupado já tenho uns três dias to estudando o que eu jamais estudei Vou falar a última vez É a primeira de várias vezes Eu me lasquei Ontem eu não estudei Agora eu tô fudido de você E fui galera, tchau Eu sou o Saúl do canal Que Coisa, Saúl